Dethrone Productions Tony Rasta, Tony Rasta Fazendo você dançar sem parar Se me quero escrever o máximo a sentir Colecionador tem nome Tony Rasta, Tony Rasta Depois dele, haha, só haverá cópia É tão bom, 1000, 1 Nights Se tu te mueves como me muevo, vou contigo Que se me gusta tu cuerpo, niña, ven comigo Se tu te mueves como me muevo, vou contigo Que se me gusta tu cuerpo, niña, ven comigo Niña, ai, mi, niña Se me quero crees más y más en mí Oh, niña, ai, mi, niña Se me quieres crees más y más en ti Oh, niña, ai, mi, niña Se me quer ou crer mais e mais em mim Oh, minha, minha Se me quer ou crer mais e mais em mim Se tu te mueves como me muevo, vou contigo Que se me custa teu corpo, minha, vem comigo Se tu te mueves como me muevo, vou contigo Que se me custa teu corpo, minha, vem comigo Ei, DJ, não meta a cara, meu filho Porque o terror está aqui Tony Pasta Collection judiando da concorrência Here we go In 1, 2, 3 Here we go I like this Here we go In 1, 2, 3 Here we go I like this Here we go In 1, 2, 3 Here we go I like this Here we go In 1, 2, 3 Here we go I like this Minha 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 Se me quer ou crer mais e mais em mim Oh, minha 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 Se me quer ou crer mais e mais em mim Oh, minha Tony Pasta Tony Pasta Fazendo você dançar sem parar Tony Pasta Oh, minha coleção é morão Oh, minha coleção é morão